Hoje quero compartilhar com você uma palavra de Deus poderosa para que possamos fortalecer nossa fé e esperança mesmo nos momentos mais difíceis. Em Isaías 41, 10 lemos Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Deus está dizendo que você é forte porque é Ele quem te sustenta. Então levante a cabeça, olhe para o alto que é de onde vem o teu socorro sempre que você clamar. Em Romanos 8, 28 ele diz E sabemos que em todas as coisas Deus opera para o bem daqueles que o amam e foram chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito para a sua vida. Então porque você está desesperado, Ele vai cumprir todos os planos que fez para que você seja um vencedor. Então não fique triste, desanimado, só pensando na derrota. Deus te chamou para ser mais do que vencedor. Em Jeremias 29, 11 lemos Olha que palavra maravilhosa. Planos de esperança e um futuro abençoado. Portanto, amados, por mais difícil que seja a sua situação, não perca a fé. Lembre-se que Deus está sempre ao nosso lado, lutando por nós e guiando-nos em seus caminhos de salvação e esperança. Sempre que se sentir triste, pensando que as coisas não vão dar certo, busque conforto nas palavras de Deus. Elas têm o poder de encher seu coração de coragem e fortalecer sua fé, mesmo nos momentos que você acha que são desafiadores e que nada vai dar certo. Confie naquele que faz o impossível, para que você seja mais do que um vencedor. Amém? Muito obrigada por você assistir este vídeo até o final. Não se esqueça de compartilhar, de deixar o seu like, se inscrever no canal e de ativar as notificações, para você não perder nenhum vídeo novo. Deus tem bênçãos grandiosas para a sua vida. Amém? Graça e paz e que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.